Bom dia, galerinha do YouTube. Dá uma olhadinha aqui nas minhas acerolas. Olha isso! Que delícia! Ai, tá até caindo! Ai, que dó! Eu já vou pegar aqui, pessoal, um punhadinho. Vou tá pegando aí. Olha que delícia! Tudo madurinha. Ai, meu Deus! Que rápido, né, galera? Olha isso! Olha! Hum! Pra fazer um suquinho. A única coisa que quebrou é o meu liquidificador. A Jorge vai arrumar. Eu vou pegar pra vocês estarem vendo. Olha que da hora! Oh, meu Deus! Bora tomar um suquinho, galera, de acerola! Vitamina C pura! Ai, que delícia! Que delícia! Tudo vermelhinha! Olha isso, gente! E é rápido, não, galera? Eu não lembro quando foi que eu mostrei o vídeo aí pra vocês, mas eu sei que foi bem rápido. Nossa, aqui me assistiu. Olha aí como já tá me assistindo. Todas elas vermelhinhas. Vitamina C, hein? Pura, 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 né, mozinha? Aí você vai arrumar o liquidificador, né? Porque tá falando pra galera que não quebrou, né? Você quebra tudo, né? Aí precisa arrumar. Mas ele já comprou a pecinha de sisaba. E aí já vai tá arrumando pra mim, né? E aí eu vou tá fazendo o suquinho. E aí eu vou tá mostrando pra vocês. Ah, meu Deus, que bom! Coisa linda de Deus, né, querida? É, é coisa linda! Muito bom, hein? Quem aí gosta de suquinho ou de acerola? Hein? Eu amo, gente. Só que o nosso a gente não coloca açúcar, tá? A gente toma purinho, porinho. Vitamina C pura, né? Filma aqui umas duas. Olha que fofinhos. Olha, gente, que coisa mais linda! Parece uma maçãzinha, mini maçã, né? Muito fofo. Muito, muito bom, hein, galera? Ainda vai ter mais, hein? Tem bastante verdinho ainda. Não, tá? É. Olha, tá dentro do carro aí, ó. Olha, eu até dentro do carro, como o Jorge tá falando. Vocês estão lá, né? É, eu não. Olha, tá caindo. Acho que é por causa do calor, né? E aí, galerinha, a minha colheita, ó. Ainda dá pra pegar mais, né? Mas, como é só pra mim e pro Jorge, também não adianta pegar bastante. Se bem que o pessoal fala, ah, eu não curto muito, não, esse negócio de congelar. Não, pra mim tá bom. Eu pego essa parte aqui, deixo a outra pros passarinhos, pros lagartos, galera. Ontem, 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 tinha um lagarto aí que minha cachorra tava doidinha. E agora que eu me liguei, né? Que é por causa das acerolas que caem no chão. Ai, que delícia, galera! É, galerinha, parece que o nosso suquinho de acerola vai ficar pro ano que vem. O Jorge prestou bem atenção, falou que tava com os furinhos. Eu não tinha reparado, né? Tá com formiga, galera. Olha lá, tá vendo ali, ó, saindo, ó? Ele falou que é formiga, né? E tem bastante. Olha que dó. Aí eu coloquei aqui na água, né? E realmente tá tendo muita formiga saindo aí, ó. Então, infelizmente... Olha lá, tá vendo ali, ó? Olha lá. Elas chegaram primeiro que nós. Mas tá bom, né, pessoal? Fazer o quê? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, dá um joinha. Quem não for inscrito, inscreva-se no canal. Curta, comente, compartilhe. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.